E a pegada dos raparigueiros continua, hein? Essa menina ela é muito exigente, dança de frente e de trás, o batidão diferente Essa menina ela é muito exigente, dança de frente e de trás, o batidão diferente Essa menina ela é muito exigente, dança de frente e de trás, o batidão diferente Essa menina ela é muito exigente, dança de frente e de trás, o batidão diferente De fantango, batidão ou axé, a galera vem chegando, explota o cabaré Explota o cabaré Explota o cabaré E essa menina ela é muito exigente, dança de frente e de trás, o batidão diferente Essa menina ela é muito exigente, dança de frente e de trás, o batidão diferente Essa menina ela é muito exigente, dança de frente e de trás, o batidão diferente Essa menina ela é muito exigente, dança de frente e de trás, o batidão diferente Explota o cabaré 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 Tocar no cabaré R&M Gravações Eu sou do tipo que sofre calado Que choro em casa Mas não me entrego a ninguém Posso até me afogar na cachaça Mas não deixo jamais Brincar com a minha cara Tô com saudade Mas eu não vou ligar Eu tô sofrendo Mas não vou me humilhar Se quiser o meu amor Vai ter que me procurar Se é pra beber eu bebo Se é pra chorar eu choro Se é pra ligar não ligo Mas se ela ligar eu volto Se é pra beber eu bebo Se é pra chorar eu choro Se é pra ligar não ligo Mas se ela ligar eu volto Eu sou do tipo que sofre calado E choro em casa Mas não me entrego a ninguém Posso até me afogar na cachaça Mas não deixo jamais Brincar com a minha cara Tô com saudade Tô com saudade Mas eu não vou ligar Eu tô sofrendo Mas não vou me humilhar Se quiser o meu amor Vai ter que me procurar Se é pra beber eu bebo Se é pra chorar eu choro Se é pra ligar não ligo Mas se ela ligar eu volto Se é pra beber eu bebo Se é pra chorar eu choro Se é pra ligar não ligo Mas se ela ligar eu volto Ei, Silva! Paixão demais! Vamos dançar! Alô, Laje Grande! É nóis aí! Tira o pezinho do chão! Vai! Vai, vai, vai! Ei, Silva! Esse batidão que acaba de chegar Eu disse, vem, periguete, vem, vem, vem Vem dançar com R Silva Vem dançar também Eu disse, vem, periguete Corra atrás, pancadão do R Silva Pancadão que é demais Eu disse, vem, periguete Vem, 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 vem Vem dançar com R Silva Vem dançar também Esse batidão que acaba de chegar Aumenta o som aí Que o bicho vai pegar Esse batidão que acabou de chegar Aumenta o som aí Que o bicho vai pegar O bicho vai pegar A mulherada é de primeira Fica com R Silva É só zoeira O bicho vai pegar A mulherada é de primeira Fica com R Silva Vem, é só zoeira Eu disse, vem, periguete Vem, vem, vem Vem dançar com R Silva Vem dançar também Eu disse, vem, periguete Corra atrás, pancadão do R Silva Vem curte que é demais Eu disse, vem, periguete Vem, vem, vem Vem dançar com R Silva Vem dançar também Eu disse, vem, periguete Corra atrás, pancadão do R Silva Vem curte que é E sorado E sorar e seu Felipe Bala Música Música Mais um sucesso nosso Essa aqui é pra tocar os paredão de som, viu Toca com R Silva aí, meu patrão Vamos balançar A moda agora é beber e luxar O meu paredão Que o som é de moral O som é de moral E a pancada é de primeira A galera tá pedindo Toca, toca, saideira O som é de moral E a pancada é de primeira A galera tá pedindo Toca, 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 saideira Toca com R Silva Que o povo quer ouvir Oh, toca, 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 toca aí Toca com R Silva Que o povo quer ouvir Vem cá mais Felipe Bala É nóis papai É nóis de novo, viu Bebendo no chão, R Silva Ora Corração R Silva De gravações.com A moda agora é beber e luxar Andar de carrão E dinheiro pra gastar A moda agora é beber e luxar Andar de carrão E dinheiro pra gastar Aonde chega a mulherada Paga pau O meu paredão Que o som é de moral Aonde chega a mulherada Paga pau O meu paredão Que o som é de moral O som é de moral E a pancada é de primeira A galera tá pedindo Toca, toca, saideira O som é de moral A pancada é de primeira A galera tá pedindo, cama vem assim Toca, 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 toca aí Toca o R Silva que o povo quer ouvir Mas toca, 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 toca aí Toca o R Silva que o povo quer ouvir Oh toca, toca, toca aí Toca o R Silva que o povo quer ouvir Mas é assim que eu amo A vida de cão Mas é assim que eu gosto É de ser patrão Mas é assim que eu amo A vida de cão Mas é assim que eu gosto É de ser patrão Segura aí Calisto É pra você meu rei Forrozinho e R Silva Mas é assim que eu amo A vida de cão Mas é assim que eu gosto É de ser patrão Mas é assim que eu amo A vida de cão Mas é assim que eu gosto É de ser patrão Sou da zoeira Sei que sou da bagaceira Por isso eu quero beber e rapariga Sou da zoeira Sei que sou da bagaceira Por isso eu quero beber e rapariga Sou da zoeira Sou da bagaceira Mas também sou patrão Eu tô de beber e rapariga E com as piriquete É só azaração Sou da zoeira Sei que sou da bagaceira Por isso eu quero beber e rapariga Eu tô de ser patrão Sou da zoeira Sei que sou da bagaceira Por isso eu quero beber e rapariga Sou da zoeira Sei que sou da bagaceira Por isso eu quero beber e rapariga Como sempre, R Silva Eu adoro essa vida Vamos balançar Mas é assim que eu amo, a vida de cão Mas é assim que eu gosto, e é de ser patrão Mas é assim que eu amo, a vida de cão Mas é assim que eu gosto, e é de ser patrão Sou da zoeira, sei que sou da bagaceira Por isso eu quero que pegue a barrigar Sou da zoeira, sei que sou da bagaceira Por isso eu quero que pegue a barrigar Sou da zoeira, eu sou da bagaceira Mas só bem sou patrão Vem com nós, vem! É só vlog, vlog E com as piriguete E é só azaração Eu sou da zoeira, sei que sou da bagaceira Por isso eu quero que pegue a barrigar Sou da zoeira, sei que sou da bagaceira Por isso eu quero que pegue a barrigar Sou da zoeira, sei que sou da bagaceira Por isso eu quero que pegue a barrigar Sou da zoeira, sei que sou da bagaceira Por isso eu quero que pegue a barrigar Bota no sacado e demito baixo Sem gravações, pronto Eita perigado, perigado, fujiqueira Eita perigado, perigado, fofoqueira Eita perigado, perigado, fofoqueira Fica, fica todo dia Fofocando o dia inteiro Mas menino Rapaz, essa perigado tá demais, moço Chama pra dançar Chama pra dançar R.M. só Tava de rolé com duas raparigas Quando cheguei em casa a mulher já sabia Tô nem aí Eu faço o que eu quiser Eu faço o que eu quiser Eu tô na bagaceira Eu tô com as mulheres Tô nem aí Eu quero é curtição Até na fujiqueira Eu já tô passando a mão Eu tô perigado, perigado, fujiqueira Eu tô perigado, perigado, fofoqueira Eu tô perigado, perigado, fofoqueira Fica, fica todo dia Fofocando o dia inteiro Eu tô perigado, perigado, fujiqueira Feta perigada, perigada, fofoqueira Feta perigada, perigada, fofoqueira Fica, fica todo dia, fofoqueira o dia inteiro Meu parceiro Felipe Paravéi É nóis de novo E pode copiar, e pode copiar Eu tava de rolé, com duas raparigas Quando cheguei em casa, a mulher já sabia Eu tava de rolé, com duas raparigas Quando cheguei em casa, a mulher já sabia Oi pau, eu nem aí Eu faço o que eu quiser Eu tô na bagaceira Eu tô com as mulher, vem Tô nem aí Eu quero é curtição Até na fofoqueira Eu já tô passando a mão Mas eita perigada, perigada, chiqueira Eita perigada, perigada, fofoqueira Eita perigada, perigada, fofoqueira Fica, fica todo dia, fofoca o dia inteiro Mas eita perigada, perigada, chiqueira Eita perigada, perigada, chiqueira Eita perigada, perigada, fofoqueira Fica, fica fofocando, fofocando o dia inteiro Aí, aí Silva Você arrumou o problema, velho Alô, aí emissão Tamo junto Coloca aí, aí Silva de novo, vai E pode vir Mais um sucesso Nossa, aí aí Silva Alô, menado Cuidado com o bebinho, viu Vamos lá Já contratei uma carrada de bebim Pra balançar e vi dançar comigo assim Já contratei uma carrada de bebim Pra balançar e vi dançar comigo assim Nesse swing vem dançando a noite inteira Vem balançando com a galera da cocheira Mas o bebinho vai beber, vai, vai, vai Mas o bebinho vai comer, vai, vai, vai Mas o bebinho quer poder Ele quer poder da Checa Mas o bebinho vai beber, vai, vai, vai Mas o bebinho vai comer, vai, vai, vai Mas o bebinho quer poder Ele quer poder da Checa e Silva Já contratei uma carrada de bebim Pra balançar e vir dançar comigo assim Já contratei uma carrada de bebim Pra balançar e vir dançar comigo assim Nesse suíque vem dançando a noite inteira Vem balançando com a galera da Correira Nesse suíque vem dançando a noite inteira Vem balançando com a galera da Correira Mas o bebinho vai beber Vai, vai, vai Mas o bebinho quer comer Vai, vai, vai Mas o bebinho quer poder Ele quer poder na tcheca Mas o bebinho vai beber Vai, vai, vai Mas o bebinho quer comer Vai, vai, vai Mas o bebinho quer poder Ele quer puder na Jack Vem! Jota dos teclas Amor, Jota! Deixe minhas coisas em frente do portão Porque pra nossa casa não volto mais, não Siga a sua vida, vou viver a minha E aqui você acha melhor sozinho Pra viver sozinha Sei que a nossa história sempre foi assim Se foi ruim pra você, não foi melhor pra mim O que aconteceu, vou deixar no passar Pra mim nada importa, isso já é passado Já é passado Cancei de viver essa vida louca De tapa na cara, de beijo na boca Ainda diz que é feliz Feliz Siga o seu caminho, eu vou pra minha estrada Sei que a nossa história acabou em nada E você não passa de uma vela atriz Eu sei de viver essa vida louca De tapa na cara, de beijo na boca Ainda diz que é feliz Feliz Siga o seu caminho, eu vou pra minha estrada Sei que a nossa história acabou em nada E você não passa de uma vela atriz Oh, paixão Segura aí, menino Forrozum R. Silva Deixe-me as coisas em frente do portão Porque pra nossa casa não volto mais, não Siga a sua vida, vou viver a mim Que aqui você acha melhor sozinho Vá viver sozinho Sei que a nossa história sempre foi assim Se foi ruim pra você, não foi melhor pra mim O que aconteceu, vou deixar no passado Pra mim nada importa, isso já é passado Já é passado Já sei de viver essa vida louca De tapa na cara, de beijo na boca Ainda diz que é feliz Feliz Siga o seu caminho, eu vou pra minha estrada Siga o seu caminho, eu vou pra minha estrada Siga o seu caminho, eu vou pra minha estrada Que você não passa de uma vela atriz Cacei de viver essa vida louca De tapa na cara, de beijo na boca Ainda diz que é feliz Feliz Siga o seu caminho, eu vou pra minha estrada Sei que a nossa história acabou em nada Que você não passa de uma vela atriz Siga o seu caminho, eu vou pra minha estrada Mais uma apaixonada Essa vai pra galera da Laje Braga E vem se apaixonar Estou sob pressa E com o meu lado Saiu da minha vida E ainda não voltou Estou sob pressa E com o meu lado E com o meu lado Saiu da minha vida E com o meu lado Sei que nada mudou Seu amor que acabou Pois não me esconda Sempre quis por fim Nunca gostou Nunca gostou de mim Vou aceitar Então vá 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 Vem com a minha senhora Estou sob pressa e com o meu ar Saiu da minha vida e ainda não voltou Estou sob pressa e com o meu amor Saiu da minha vida Sei que nada mudou, seu amor que acabou Pois não me esconda Sempre quis por um fim Nunca gostou de mim Vou aceitar Então vá Então vá Mais um rei será Música Guitarreiro é culeiro Guitarreiro é culeiro Ele só bebe Velho barreiro Guitarreiro é culeiro Hoje é festa É dia de zoar Só nessa guitarra que o povo quer dançar Hoje é festa É dia de zoar Só nessa guitarra que o povo quer dançar Oh mete o dedo, mete o dedo, mete aí Só nessa guitarra que o povo quer curtir Mete o dedo, mete o dedo, mete aí Só nessa guitarra que o povo quer ouvir R.M. Gravação Forrózão, D.R. Silva Vamos balançar, vamos balançar Já tomou duas vezes guitarreiro, viu? R.M. Gravações R.M. Gravações, pronto, pronto Guitarreiro é culeiro, guitarreiro é culeiro Ele só bebe, velho barreiro, guitarreiro é culeiro Ele só bebe, velho barreiro Hoje é festa, é dia de zoar Só nessa guitarra que o povo quer dançar Hoje é festa, é dia de zoar Só nessa guitarra que o povo quer dançar Oh mete o dedo, mete o dedo, mete aí Só nessa guitarra que o povo quer ouvir Mete o dedo, mete o dedo, mete o dedo, mete aí Alô, Carlin Alô, Carlin O guitareiro quer beber, hein? Vamos dançar R.M. Gravações, pronto, 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 pronto A Batça, é dia de ver R.M. Gravações, pronto, 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 pronto Mais um sucesso nosso aí Essa vai pra todos os cachaceiros do Brasil, viu aí Silva Alô papassom, vamos beber junto, viu Eu sou cachaceiro, sei que eu estou na moda Por isso eu quero que tenha paringado Eu sou cachaceiro, sei que eu estou na moda Por isso eu quero que tenha paringado Aonde eu cheguei com uma latinha na mão É convidando as periguetes pra dançar Aonde eu cheguei com uma latinha na mão É convidando as periguetes pra dançar Vem, 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 vem assim, ó Sou cachaceiro, mas sei que você gosta Vou te pegar de frente, vou te pegar de costa Sou cachaceiro, mas sei que você gosta Vou te pegar de frente, vou te pegar de costa É do cachaceiro que eu sei que você gosta Vou te pegar de frente, vou te pegar de costa Assim você gosta, assim você gosta, né Silva Pois é Vamos balançar Deixa elas com nós Tô sempre armado, viu Por isso eu quero que tenha paringado Sou cachaceiro, mas eu sei que tô na moda Por isso eu quero beber e a paringado Sou cachaceiro, mas eu sei que tô na moda Por isso eu quero beber e a paringado E aonde eu cheguei com uma latinha na mão É convidando as periguetes pra dançar Sou cachaceiro, mas eu sou cachaceiro Mas sei que você gosta Vou te pegar de frente, vou te pegar de costa Sou cachaceiro, mas sei que você gosta Vou te pegar de frente, vou te pegar de costa É do cachaceiro que eu sei que você gosta É do cachaceiro que eu sei que você gosta É do cachaceiro que eu sei que você gosta É do cachaceiro que eu sei que você gosta Alô, R.M. só Meu patrão, Robo Moura Vamos dançar Música 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 Tchau, tchau.